Você machuca demais esse meu coração Depois vem chegando, sorrindo e pedindo perdão Eu não consegui viver essa louca paixão Eu não sou do amor de mim, estou nas suas mãos Queria morrer, dizia não, e não te procurar Cumpri todas as vezes que digo, que vou te deixar Você sempre é anjo, um jeitinho, me ganha, me faz um carinho Faz gostoso, faz gostoso demais Tira a roupa, fica louca Você nos meus braços do jeito que Deus concedeu Você e eu Tira a roupa, fica louca Eu sempre perdoe você Eu te amo demais Tira a roupa, fica louca Tira a roupa, fica louca